Contigo Pai Contigo Pai Contigo Pai Quando canto na janela do meu quarto A tristeza no encanto Quando chego e quando lardo Deste-me a voz e as canções A vibrar dos meus sentidos Herdei as recordações De tantos sonhos perdidos Para ti, meu amor Lá nesse mundo que estás Serei sempre o teu rapaz A que a tua voz não esqueceu Para ti, meu pai Por tudo que me ensinaste Nas canções que tu cantaste Tudo que tenho é só teu Para ti, meu pai Por tudo que me ensinaste Nas canções que tu cantaste Tudo que tenho Tudo que me ensinaste Tudo que me ensinaste Tudo que me ensinaste Tudo que me ensinaste Tudo que me ensinaste